Eu quero que vocês recebam com muito carinho ele que tá voltando das Europas, meu irmão, meu brother, Emerson Ceará! Aqui é a lenda! Tudo bem, tudo bom? Tudo bem, tudo bom? E aí, cara, legal! Tô tonto, virado, caralho! Cheio do gelo! E foi gastar o que eu tinha naquela porra lá! Não, é... Pra quem não entenda, o pessoal que vi no Instagram acabei de chegar no Portugal, não fui nem pra casa, parei ali agora no aeroporto e vim direto pro Boqueirão! Que vida, né, cara? Um dia tô tomando vinho em Porto, outro dia tô aqui tomando Kaiser quente! A vida é um círculo, né, mano? Que bosta, cara! Eu encontrei dois caras ali fora agora, os caras bem assim, você tava em Portugal, né? Eu falei, tava... Comeu alguma quenga lá? Falei, não, a Fabrícia foi junto! Pra foder meus esquemas, ela foi junto! Pra Rondônia, ela não vai! Cara, muito doido! Uma viagem muito doida! Muito doida! Eu passei muito... Fiquei uma semana lá fazendo show, passei muita vergonha! Muita vergonha! Tô na Europa! Cheguei, ficou pra um águia pra passar o cartão e ver se o povo entendia meu português! Cheguei no rosto, eu falei, moça! Me vê ou na água? Ou na água? A mulher olhou pra mim e falou, com gás ou sem gás? Falei, você me entende? Ela, claro que sim, otário! Quem você acha que colonizou vocês ou comeu o cu dos índios? Quem você acha? Foi nós, porra! Me diverti, cara! Em Portugal, por causa do... A língua é muito estranha, eles queriam falar tudo com ela. Tipo, final é Portugal! Eu fiz show em Mangual! Você fala, me dá o sal! Ele fala, o sal! Eu falei, e o gato? Faz como? Eles me al! Cachorro, al! Eu falei, como é que fala, pal? Ele falou, não, aí é rola, é rola, é rola. Não tem que inventar. Pra ser vergonha, cara, pra ser vergonha. Eu fiz quatro shows com os comediantes locais em Portugal. Todos os comediantes chegando no show de BMW. Todos. BMW é mato lá. Todos os caras de BMW. E eu de Quid. No Uber. Quid! Aí eu fui entrar pra fazer um show. Ele falou, não, entrega é por trás. Horrível, cara. Passando as vergonhas. E português tem a fama de ser burro por quê? Não é porque eles são burros, mas é porque as coisas que eles fazem é diferente. Por exemplo, o interruptor da tomada, sabe o interruptor do banheiro? Do banheiro? Lá é pra fora. Conseguem entender? Você acende a luz pra fora do banheiro e vai cagar. E qualquer pessoa pode passar e apagar a luz. E você fica cagando no escuro, cara. Tinha que a pessoa, tô eu lá, juram pra vocês, eu tô lá, cagando tranquilo no bar. Não, ia apagar a luz quando eu ia limpar. Me levantei e só escutei o... Filha da puta! Porque daí fica ruim você limpar e não ver se limpou. Vocês olham se limpou, vocês olham ou não? Porra, eu olho pra caralho, mano. Caralho! Como é que eu vou ver se limpou no escuro? Como, caralho? Aí eu descobri uma técnica. Quando o cheiro acabar, viu? Muita coisa estranha, muita coisa estranha. Por exemplo, outra palavra, eu me indivíduo com essas palavras, mano. Por exemplo, fazer bico. Sabe, quem trabalha informal, nós é fazer bico. Lá, bico, é boquete, chupeta. É chuparrola fazer bico. E eu fui dar uma entrevista num podcast. Uma entrevista num podcast em Portugal pros comediantes. Aí os caras vêm assim. Ô, cara, você trabalha em quê? No Brasil, eu falei. Ô, eu sou comediante. E antes dos comediantes, você fazia o quê lá? Eu falei, pico. Aí o cara, o quê? Eu falei, pico. Eu fazia pico. Aí os caras, mas faziam muito. Eu falava, pá, caralho, é fazer. Aí o povo do podcast. Biquinho de bronze. É diferente, cara. Por exemplo, aí quem trabalha lá fazendo bico é biscate. Você entendeu? Tipo, a pessoa que trabalha informal é biscate. É biscate. Aí eu tava fazendo um show, daí eu falei pra mulher. Aí eu falei que eu fazia bico. Ela falou, pois é, eu cheguei aqui e falei que fazia bico. E não é bico, é biscate. Aí ela voltou pro Ceará. Aí ela disse lá, na manhã, ela falou, eita, fazendo muito bico em português. Ela falou, não, agora eu sou biscate. Ficou confuso pra caralho. Eu falei, moça, então você é puta em tudo que é canto, né? Outra coisa legal, a moça nova lá, mulher nova, é rapariga. Rapariga, eu não sabia. Eu sou de Ceará, rapariga lá no Ceará é puta. Rapariga é a puta barata. Sabe aquela puta que dá de graça? É rapariga. Aí você tá num bar tomando uma cerveja, eu falei, eu quero uma cerveja. Pede pra rapariga. Rapaz, claro que é um bar de família. Não, é tudo rapariga. A Fabrícia, cadê as raparigas? Ela falou, não, rapariga é moça. Eu falei, ah, quinga. É diferente, cara, é diferente. Tô cansado, cara.